Está sempre lá, fazendo arqueologia, tem o canal dele do YouTube, que é um grande sucesso, e nosso parceiro aqui na Jovem Pan. Como é que a gente pode simplificar e explicar para as pessoas que estão acompanhando o programa e estão vendo agora, pela primeira vez, esse momento que você já conhece muito bem, né? É, até falei para mim, é um prazer, entre aspas, estar com vocês, mas não por essa temática. Sim, sim. Estou discutindo outras coisas aqui, mas resumindo assim, o que eu percebo é que as pessoas hoje estão ouvindo palestino, israelense, judeu, como se fosse um idioma que eles sabem um pouquinho, só um pouquinho, um básico, e ver duas pessoas conversando, ele entende uma palavra solta aqui, outra lei, mas ele não consegue entender o todo. Então, eu vou tentar dar algumas nomenclaturas aqui. Em primeiro lugar, Abraão foi o pai de toda a nação hebraica, tá bom? E Abraão foi apelidado de Hebreu. E de onde vem esse nome Hebreu? Tem duas possibilidades. Um é que o ancestral dele se chamava Heber, a outra é que Ivre significa aquele que veio da outra margem do rio. Como Abraão chegou na terra de Canaã, o pessoal deu o apelido, igual eu falo assim, ah, esse aí é o Chico Mineiro, é o Zé Baiano. Menino do rio. Esse aí é o Ivre, que veio do outro lado do rio, porque ele veio da Mesopotâmia. Sim. Então, a partir desse apelido ao clã dele, os filhos de Ivre eram hebreus. Tá. Tá bom? Então, daí vem o nome Hebreu. Esse nome foi usado, os Hebreus, Hebreus, Hebreus. Aí vem Jacó, que era neto de Abraão. Perfeito. Teve 12 filhos. E Jacó, numa luta espiritual, teve o nome dele não necessariamente mudado, mas acrescentado para Israel. Porque Yaakov significa aquele que vai no calcanhar do outro. Só que você sabe que alguns nomes, depois de um tempo, eles sofrem semântica e muda o sentido. Por exemplo, Judas é um nome lindo. Judas significa louvor. Mas como Judas traiu Jesus, agora eu falei, você é um Judas. É um traidor. Judas passou a ser traidor. Então, Jacó passou a ser enganador, mesmo que etimologicamente não tenha sentido. Os 12 filhos de Jacó também eram chamados de 12 filhos de Israel. Aí, quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, eles são chamados de as 12 tribos de Israel e israelitas. Aí, fechando o nome para chegar nos palestinos, quando vem a época do cativeiro da Babilônia, o que havia acontecido? Os assírios haviam destruído 10 tribos de Israel do Norte. Só assombraram duas. A tribo de Judá e a tribo de Benjamin, que era desse tamanzinho. Então, a partir de então, como a maioria das tribos desapareceram, todo mundo foi indistintamente chamado, como se chamavam os da tribo de Judá. Judeus. Agora, não é mais da tribo de Efraim, judeus. Assim, vem os judeus. E agora, quando criou o Estado de Israel em 48, aquele que é cidadão dali é israelense, não israelita, como era no tempo da Bíblia. Então, eu dei um resumão da parte de Israel e depois posso falar da parte dos palestinos que você quer falar aí. Não, eu ia te perguntar o que tem a ver com isso. Não sei se ficou claro a explicação. Foi ótimo. Ontem, o Maduro, não sei se você viu o Nicolás Maduro, ele falou que Jesus era palestino e que ele foi crucificado pelo Império Espanhol. Nossa. Eu não conheço tanto quanto você, mas me pareceu bastante... Bastante o quê? Bastante... Tem um nexo. Como que eu posso fazer? Um negócio meio surreal. Eu tava convictando pelo que ele falou disso. E eu queria que você explicasse, assim. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que vai parecer até polêmico. Sabe que o palestino, na verdade, não é palestino. Eu vou explicar por quê. Um exame de DNA que foi feito com a população palestina descobriu, e quero deixar bem claro aqui que eu não quero fazer nenhum tipo de atropelo aos palestinos. Acho que você tá deixando bem claro o programa em todas as nossas falas. Não há guerra de Israel contra a Palestina. É uma guerra de Israel contra o Hamas. Boa. E eu conheço... Eu tenho amigos palestinos. Eu tô em contato direto. Eu tenho amigos palestinos que estão sofrendo tanto quanto os judeus. Sim. Na mão do Hamas, que é terrorista. Sim, sim. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Mas falando agora de etnia, etnia, exames de DNA foram feitos nos palestinos e descobriram o seguinte. Os palestinos vêm da África Subsaariana. E eles chegaram na região da Ásia, provavelmente levados como escravos de grupos ismailitas que eram árabes. Então, o palestino não é árabe. E ele foi levado pra ali, a ancestralidade dele é da África Subsaariana. Os filisteus, que ocupavam a atual faixa de Gaza, vêm da região do Mar Egeu. Tá bom? Então, filisteus vieram do Mar Egeu. Os palestinos, que não tinham esse nome, eram um grupo que veio da África Subsaariana. Então, como é que eles foram chamados de palestinos? Em 132 a 135 de nossa era, houve uma guerra em Israel, comandada por um líder revolucionário chamado Bar Corba. E Bar Corba levantou contra os romanos e o imperador de Roma, na época, era Adriano. Foi ele, né, que deu... Ele, exatamente, ele sufocou e pra poder vingar dos judeus, ele mudou o nome da terra pra Síria Palestina. Certo. E o que é Palestina? Vocês sabem, só pro pessoal de casa entender, há uma diferença entre tradução e adequação ao idioma. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou te enviar um correio eletrônico, eu estou traduzindo o inglês e-mail. Mas quando eu falo, eu vou te enviar um e-mail, eu estou aportuguesando. Isso. Você entendeu? Isso. Então, houve uma latinização da palavra hebraica Peleshet, que significa filisteu. E como é que você latiniza isso? Filisteu, palestino. Então, a nome Palestina, Síria Palestina, significa a terra dos palestinos, porque em hebraico, ou dos filisteus, porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma, só colocar um pontinho dentro, Palestina ou Filistina. Então, esse nome, Palestina, etimologicamente falando, significa terra dos filisteus. Só que o palestino não é filisteu. Não sei se ficou claro. Sim. Esse nome foi dado por Roma para aquele grupo ali. Então, é bom deixar isso bem claro. E eles não são árabes, não são filisteus, eles são um grupo que veio da África Subsaariana e ganhou o título artificial de palestinos dado para o imperador romano. Mas você trouxe toda essa etimologia... Que século foi isso? O Adriano? É. 132, segundo século de nossa era. 132, segundo século, século II. Século II da nossa era. Entendeu? Então, esse nome foi um nome artificial. E eu não estou ofendendo ninguém, isso aqui não é nenhuma maneira. Sim, essa é a história. É como chamar os índios de índio. Sim. Porque eles pensavam que estavam chegando as índias. As índias. Aí colocou o nome do índio de índio, mas o índio não é índio. Ele não é das índias. É porque veio uma discussão histórica, territorial e quem chegou primeiro. Por isso você trouxe Abrão, né? Exatamente, veio Abrão. Mas é importante falar também, né? Que o Abrão teve dois filhos, o Isaac, né? E teve um filho com o Agar, que era a serva dele, que é o Ismael. Certo? Naquele local, onde está o muro, né? Do rei Salomão, tinha também a parte que os muçulmanos consideram também muito importante que é o Monte das Oliveiras. Eles são próximos dos lugares. É, não, na verdade, só corrigindo, não é o Monte das Oliveiras, é o Domo da Rocha. Domo da Rocha. É, porque o que que acontece? A cidade de Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Não é mencionada. Quando Maomé começa a pregação do Islã, é bom deixar isso claro aqui, quem apoia Maomé no início, quando ele estava sendo perseguido em Meca, eram judeus. Perfeito. Família de judeus, porque ele defendia o monoteísmo, então vão judaão, alguém que está defendendo o monoteísmo. E cobrava menos. É. Quando Maomé... Isso foi muita... Maomé, ele cobrava menos. Cobrava menos. Claro. Quando Maomé foge de Meca para Medina, tem uma tradição islâmica que nessa viagem dele à Égira, que ele sai de Meca para Medina, a Burak, que era a mula de Maomé, é transportada pelo anjo Gabriel até a cidade de Jerusalém. Isso. Ali ele se encontra com três personagens. Issa, que é Jesus em árabe, Musa, que é Moisés, e Ibrahim, que é Abraão. E aí ele recebe as orações do Alcorão, do muçulmano, ele sobe até o paraíso e volta. A partir dessa tradição, Jerusalém torna-se a terceira cidade sagrada dos muçulmanos. A primeira é Meca. Boa. A segunda é Medina, a Meca onde está a Caab, e a terceira é Jerusalém. Só que os muçulmanos só vão tomar conta de Jerusalém em 690, quando chegam ali as primeiras milícias muçulmanas. E a gente não sabe ao certo em que momento os palestinos se convertem ao islamismo. Alguns historiadores pensam que eles se converteram perto da primeira cruzada. Eu já estou no século XII. Aí quando os muçulmanos dominaram Jerusalém em 690, no ano 691, 692 de nossa era, eles construíram o domo da rocha, que é aquela cúpula dourada, para demarcar o lugar onde Maomé vai assunto ao céu, e a mesquita de Alakza. Alakza significa na esquina ou à distância, para demarcar isso. O erro é chamar de mesquita de Omar. Não é mesquita, nem é de Omar. É o domo da rocha. Então aquele lugar é justamente onde, no passado, Abraão levou Isaac em sacrifício, e onde, no passado, Salomão construiu o templo. É, onde ele veio. Aqui é a pedra, onde ele ia matar o Isaac, e o Ande veio lá. Só que na tradição islâmica, o filho do sacrifício não foi Ismael, foi Ismael e foi Núcleo. Nessa fase do início. Ei, Rodrigão.